...da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico em terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos números 6.351, 6.357 e 6.360 de 2024. Passa-se a primeira fase do horário do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 769, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Rodrigo Lopes, que institui o dia do prefeito mineiro. Indago o relator, deputado Leleco, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator. Aparecer para turno único do projeto de lei nº 769, de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Lopes, do projeto de lei empígrafe, tem por objetivo instituir o dia do prefeito mineiro. Publicada no Diário Legislativo, em 25 de 5 de 2023, a matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. Agora vem a matéria nesta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 190, combinado com o artigo 102, a linha 2 do Regimento Interno. A linha 2. Fundamentação. A proposição busca instituir, no dia 6 de outubro de cada ano, como uma data comemorativa, em homenagem aos prefeitos municipais mineiros. Eu posso aqui também corrigir, porque aqui, desde o relatório, acho que nós teríamos que corrigir a nomenclatura prefeito e prefeita. Eu acho que isso é uma questão bastante objetiva e enriquece o projeto de lei do deputado Rodrigo Lopes, não tenho dúvida, sem prejuízo de sua aprovação. Em sua análise prévia, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, descrevendo o atendimento pela matéria em análise dos pressupostos presentes no arcabouço legal brasileiro e mineiro. De nossa parte, temos que destacar a importância do chefe do Poder Executivo Municipal, um dos cargos, e da chefe, um dos cargos políticos mais importantes do país. Nesta Comissão de Assuntos Municipais, podemos chancelar que deles e delas derivam decisões que podem mudar para melhor a vida de milhões de mineiros e mineiras, motivos pelo qual destacamos com bastante justa a homenagem. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 7.69 de 2023, em turno único, na forma original, feitas as ressalvas que pude fazer durante a leitura deste relatório. É o nosso relatório, presidente. O presidente suspende a reunião. Estão reabertos os trabalhos. Em discussão, parecer, no evento, quem sobre queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, parecer, na forma do substitutivo número 1. Aprovado, parecer. Passa-se a terceira fase do órgão do DIC, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por esta comissão em 19 de 4 de 2024, com a finalidade de verificar as condições operacionais do pátio de manutenção da Estação São Gabriel e o estado de manutenção das estações, dos trens e dos equipamentos do sistema metroferroviário, bem como as últimas reformas anunciadas em andamento. Indaga a relatora, a deputada Bela Gonçalves, se está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Sim, presidente. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. O relatório de visita se destinou a verificar as condições operacionais do pátio de manutenção da Estação São Gabriel e o estado de manutenção das estuações, trens e equipamentos do sistema metroferroviário, bem como as últimas reformas anunciadas em andamento. A Comissão de Assuntos Municipais, a requerimento da deputada Bela visitou as estações do metrô BH, no município de Belo Horizonte, com o objetivo de verificar as condições operacionais do pátio de manutenção da Estação Gabriel, o estado de manutenção das estações, dos trens, dos equipamentos do sistema metroferroviário. Participaram das visitas a deputada Bela Gonçalves, acompanhada por Pedro Henrique Martins, diretor do Sindicato de Empregados de Transportes Metroviários, Daniel Glória Carvalho, secretário-geral do Sindicato Metro, Marco Antônio Silveira, assessor da presidência da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem, Marina de Oliveira Costa, coordenadora do Mobiliza RMBH, Igor José Ferreira e Sueli Ângelo, representantes da Associação de Usuários do Transporte Coletivo, entre outros. A visita teve início na Estação São Gabriel, onde também se localiza o pátio de manutenção dos trens e vagões do metrô BH. Passando um pouco mais para a conclusão, presidente, vou ler aqui, que a inspeção realizada proporcionou um aprofundamento do entendimento, tanto da parlamentar quanto dos demais presentes, acerca das consequências decorrentes do processo de privatização do metrô de Belo Horizonte. A deputada Bela Gonçalves, apesar de ter verificado, a execução das obras de aprimoramento nas instalações do pátio São Gabriel, manifestou apreensão com a diminuição do quadro de funcionários e a escassez de investimento em equipamentos. Manifestou também o receio de que a corporação que assumiu a operação do trem metropolitano busque equilibrar os investimentos imprescindíveis com a precarização do serviço. Ademais, proferiu críticas à mercantilização de um patrimônio público, exemplificada com a alienação de direitos nominativos da estação central para uma cadeia de supermercados. Em virtude dessas constatações, reconheceu-se a necessidade de se ampliarem ainda mais as discussões sobre a temática. Subsequentemente, a visita serão apresentados requerimentos com a finalidade de obter informações acerca do fluxo financeiro e dos desembolsos vinculados ao contrato de concessão. Adicionalmente, será requisitado um panorama abrangente do contingente de funcionários, do volume de viagens, do número de passageiros transportados a ser comparado com períodos anteriores e posteriores à privatização. Autoria minha, deputada Bela Gonçalves. Esse é o parecer. A presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua subscrição. Ainda sobre a mesa, requerimento do deputado Leleco Pimentel. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater, em conjunto com a Associação dos Moradores de Mundo Velho e Córregos Vizinhos e os demais órgãos responsáveis a serem envolvidos, o assunto relativo aos projetos de recapeamento e tratamento necessário à recomposição asfáltica da rodovia LMG 211, entre a cidade de Nassip Haidam, Marilac e São Geraldo e Safira, nas regiões que envolvem os três vales, quais sejam o Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Vale do Jequichonha. As precárias condições sujeitas, ainda as variações climáticas que sempre advêm, afetam as possibilidades de tráfego nessa rodovia, no tocante ao atendimento às questões de locomoção para atendimento à saúde, educação e circulação geral das pessoas e ao escoamento à produção, além do perigo constante que apresentam para acidentes. Nesse sentido, é preciso enviar esforço para proporcionar conforto aos usuários, minimizar desgastos de veículos, de recurso e ainda eliminar a sempre constante necessidade de mobilização de maquinário, equipamento e pessoal para operar, manutenção e recuperação dessas vias. Para tanto, o Governo de Minas Gerais, responsável primeiro em articular o desenvolvimento regional e integração dos municípios, precisa apresentar à população e às suas entidades de representação, seu projeto, cronograma de execução e recursos a serem disponibilizados para investimento nessa rodovia. Esse é o requerimento, coloque em votação, a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passa a presidência do deputado Leleco para apresentação de requerimento de minha autoria. Deputado Cristiano, deputada Amanda, deputado Rodrigo Lopes, que bom tê-la em nossa comissão, bem como agradecemos também a presença da deputada Bela Gonçalves. Os requerimentos de autoria do deputado Cristiano, presidente dessa comissão. Requerimento 9.563, requer que seja realizada audiência pública para debater a situação da articulação intermunicipal na microregião de Viçosa para regularização do atendimento oncológico no município de Muriaé, diante dos impactos de estruturação da rede de atendimento à saúde para o desenvolvimento urbano dessas localidades. Requerimento 9.5.95 de 2024, de autoria do deputado Cristiano, requer que seja formulado voto de congratulações com os municípios de Carvalhópolis, Ouro Branco e Varginha pela conquista do prêmio Bande Cidades Excelentes 2024 no Estado de Minas Gerais, na categoria Sustentabilidade. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Prefeitura Municipal de Carvalhópolis, na rua João Noberto Lima, 222, centro Carvalhópolis, Minas Gerais, CEP 37.760.970. A Prefeitura de Ouro Branco, na Praça Sagrada dos Corações, número 200, Ouro Branco, Minas, CEP 36.490.094. E a Prefeitura Municipal de Varginha, na rua Júlio Paulo Marcelini, 50, centro Varginha, CEP 37.018.050. Requerimento 95.96 de 2024, também de autoria do deputado Cristiano da Silveira. Requer que seja formulado voto de congratulações com os municípios de Santa Cruz de Minas, Pará de Minas e Uberaba, pela conquista do prêmio BANDE, Cidades Inteligentes 2024, no Estado de Minas Gerais, na categoria Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas, no endereço Rua Getúlio Vargas, sem números, centro Santa Cruz de Minas, Minas Gerais. CEP 36.312.166. E a Prefeitura Municipal de Pará de Minas, na Praça Afonso Pena, 30, centro. Pará de Minas. CEP 35.660.013. E a Prefeitura Municipal de Uberaba, na Avenida Dom Luiz Maria de Santana, 141 Santa Marta, Uberaba, 38.861.8080. CEP. Requerimento 95.97. Autoria do deputado Cristiano de Silveira. Requer que seja formulado voto de congratulações com os municípios de Umburatiba, Itamarandiba e Muriaé, pela conquista do prêmio BANDE, Cidades Excelentes 2024, no Estado de Minas Gerais, na categoria Saúde e Bem-Estar. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à Prefeitura Municipal de Umburatiba, na Praça Tancredo Neves, 219, Umburatiba, com o CEP 39.878.000, à Prefeitura Municipal de Itamarandiba, na rua Trabalhado. Esse aqui, esse tab aqui, eu não sei. Andrade, 205. Centro, Itamarandiba, com o CEP 39.670.000, e a Prefeitura Municipal de Muriaé, Avenida Maestro Sansão, número 236, Muriaé, CEP 36.880, dígito 000. Requerimento e também comissão 95.98. Autoria do deputado Cristiano de Silveira. É que quer que seja formulado voto de congratulações com os municípios de São Geraldo, Tayobeiras e Muriaé, pela conquista do prêmio BANDE, Cidades Excelentes, 2024, no Estado de Minas Gerais, na categoria Educação. É que era ainda que seja dada a ciência dessa manifestação, a Prefeitura Municipal de São Geraldo, a Avenida 21 de Abril, 19, centro, CEP 36.530.000, e a Prefeitura Municipal de Tayobeiras, na Prefeitura Municipal, Praça da Matriz, 145, centro Tayobeiras, CEP 39.550.000. Por fim, a Prefeitura Municipal de Muriaé, na Avenida Maestro Sanção, 236, com CEP 36.880, dígito 000. Requerimento 95.99. De autoria do deputado Cristiano de Silveira, requer que seja formulado votos de congratulações com os municípios de Carrancas, Guaxupé, Belo Horizonte, pela conquista do Prêmio Bande Cidades Excelentes, 2024, no Estado de Minas Gerais, na categoria Governança, Eficiência Fiscal e Transparência. Requer que seja dada a ciência dessa manifestação, a Prefeitura Municipal de Carrancas, a Rua Padre Toledo Taques, 235, Carrancas, CEP 37.245.000. A Prefeitura Municipal de Guaxupé, na Avenida Conde Ribeiro do Vale, 68, CEP 37.800.000. E a Prefeitura de Belo Horizonte, na Avenida Fonspena, 1212, com CEP 30.130.0003. Requerimento 9.600. De autoria do deputado Cristiano de Silveira, requer que seja formulado votos de congratulações com os municípios de Albertina, Ouro Branco e Uberlândia, pela conquista do Prêmio Bande Cidades Excelentes, 2024, no Estado de Minas Gerais, na categoria Cidades Excelentes. É que era ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Prefeitura Municipal de Albertina, Rua Luiz Opúsculo, 290, Centro, CEP 37.596.000, Prefeitura Municipal de Ouro Branco, na Praça Sagrados, Corações, 200, com CEP 36.490.094. E a Prefeitura Municipal de Uberlândia, no Centro Administrativo, Virgílio Galassi, Avenida Anselmo, Alves dos Santos, 600, Bairro Santa Mônica, Uberlândia, CEP 38.408.900. O requerimento em comissão 9.601, também de autoria do deputado Cristiano de Silveira, requer que seja formulado votos de congratulações com os municípios de Limeira do Oeste, João Molevade e Nova Lima, pela conquista do Prêmio BAN de Cidades Excelentes 2024, no Estado de Minas Gerais, na categoria Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, à Rua Pernambuco, 780, CEP 38.9500, à Prefeitura Municipal de João Molevade, à Rua Geraldo Miranda, 337 Carneirinhos, CEP 35.930.027, e à Prefeitura Municipal de Nova Lima, na Praça Bernardino de Lima, 80, com o CEP 34.000.970. Em votação, os requerimentos, os deputados que os aprovam permaneçam como estão, aprovados. Devolvo a presidência ao presidente da Comissão de Assuntos Municipais, deputado Cristiano Silveira. Obrigado, deputado Leleco. Consultos parlamentares, se há alguma questão a ser apresentada nessa fase. Pela ordem, senhor presidente. Mas não, deputado Rodrigo Lopes. Presidente, deputado Cristiano, vice-presidente, deputado Leleco, todos que nos acompanham, eu quero deixar aqui minha gratidão pela aprovação do projeto de lei que vem trazer a criação institucional do dia do prefeito e da prefeita mineira e mineiro. O dia do prefeito, embora seja comemorado já em 6 de outubro, em outras ocasiões, em 11 de abril, não há definição nem do dia nacional, nem do dia estadual por lei. Nós tomamos a iniciativa de propor esse projeto, tive a oportunidade de já estar prefeito, então considero que essa é uma homenagem justa àqueles homens e mulheres que ocupam hoje essas funções, que é o gestor executivo ali, de primeira linha, de primeira hora, que faz a gestão à frente do seu município. Eu agradeço, vencemos a etapa dessa comissão, possivelmente teremos mais uma comissão depois do plenário, mas, de pronto, eu deixo aqui o meu reconhecimento a todas as prefeitas e prefeitos de Minas Gerais e que a gente consiga aprovar esse projeto de lei e ter oficialmente esse reconhecimento ao dia daqueles que estão à frente dos 853 municípios de Minas Gerais fazendo a gestão do Executivo Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Presidente, com a palavra, deputado Leleco. Obrigado, deputado Rodrigo. Quero parabenizar o deputado Rodrigo por lembrar desta importante figura instituída no Estado brasileiro como aquele que cuida a partir desta intitulada votação nas eleições, portanto, legitimamente escolhidos pelo povo, ano eleitoral. Ano em que nós todos sabemos, todos e todas, que as eleições, elas, de fato, trazem o ambiente da democracia e dos problemas. As disputas são muito intensas e, por esta razão, lembrar que a figura do prefeito e da prefeita também fazem parte desse cenário. E nós torcemos para que muitas prefeitas sejam eleitas, para que a gente possa ter o cuidado de mãe exercido na política e que as mulheres tenham, mesmo que tardiamente, reconhecido esse direito de poder também, a partir do voto popular, serem gestoras, serem prefeitas, serem aquelas acolhedoras que cuidam dos conselhos, que fazem gestão participativa. Então, a nossa alegria por ter sido relator dessa sua importante matéria em projeto de lei e que é também reconhecimento das prefeitas, das mulheres e dos prefeitos. Presidente, o requerimento que nós trouxemos a esta comissão, ele diz respeito a uma luta de um povo com mais de 80 anos, próximo ao município de Inacipo e Raidã, que interliga os três vales, o Vale do Jequitonha, o Vale do Mucuri e o Vale do Rio Doce, que, infelizmente, ali, todos os moradores, os assentamentos, têm um trecho longo, de mais de 38 quilômetros, e ali, um trânsito intenso de caminhões, buracos e completo abandono. Por isso, essa LMG é reivindicada a sua pavimentação para essa integração e para corrigir esta distorção grave de um Estado que não faz a ligação entre as regiões. Aqui na Comissão de Assuntos Municipais, trazer esse tema, que é a integração regional, que pode ser feita com a dedicação do governador para com aqueles que estão desassistidos, abandonados e que, correndo o risco de não poder levar seu doente à cidade mais próxima, correm o risco de vida. Por esta razão, parabenizar a luta das mulheres, a luta das agricultoras e agricultores, eu fui visitá-los há alguns dias e pude verificar o quanto esta rodovia deveria ser priorizada e nós vamos lutar junto com o deputado Cristiano Rodrigo Lopes para que esta LMG seja pavimentada e a integração regional e a dignidade das pessoas seja restituída. Pedimos, então, que somemos-nos a esta grande campanha, assim como já vimos outras, como a MG 280, que a gente tenha aqui esta Comissão para o Asfalto e uma audiência pública realizada entre as câmaras municipais, dos municípios circunvizinhos, mas quero destacar aqui o papel dos agricultores e agricultoras que puderam nos receber e nós vimos ali aquela poeira, aquela tristeza que nós, infelizmente, achamos que o Estado deve ter abandonado a ideia do que ele veio fazer. Por isso, muito obrigado aos deputados que aprovaram esse requerimento e os convido para nos ajudar nas audiências públicas. Obrigado, presidente. Obrigado, Leleco. Conta conosco com a comissão, porque se tem algo que vai marcar esse governo é a ineficiência quando se trata de manutenção de estrada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião originária, determina a lavratura data e encerra os trabalhos. Beleza. Obrigado, Leleco. Obrigado. Obrigado, Leleco. Obrigado, Leleco. Obrigado, Leleco. Obrigado, Leleco.